E basta bater aqui nessa casa, e galera, vixe Maria, tá caindo tudo, a casa inteira tá caindo rapaziada, que isso, olha isso galera, caraca mano, tá derrubando tudo aqui Minecraft é um jogo que não possui físicas, exceto se nós colocarmos esse mod dentro do jogo Fala aí pessoal, beleza, aqui quem fala é o Willz, sejam todos bem-vindos rapaziada a mais um vídeo Galera, o esquema é o seguinte, hoje eu tô aqui no Minecraft, só que com físicas realistas, galera Eu tô aqui com o mod físico, que é um mod recente, lançado só na versão 1.16, que basicamente adiciona um sistema de físicas totalmente realista dentro do Minecraft Pessoal, esse mod é tão legal, mas tão legal que velho, olha aqui mano, eu despedacei a ovelha inteira Mano, que doideira é essa véi, você já viu uma coisa desse tipo aqui dentro do Minecraft? Eu particularmente nunca vi Rapaziada, vamos então começar aqui ó, o tradicional Minecraft aqui, tradicional que você já sabe né, que é coletar o que? Madeira rapaziada 1, 2, 3 e bateu no troco da árvore e olha só o que acontece véi, a árvore se desmonta inteira em vários pedacinhos mano Véi do céu, isso aqui pessoal é muito legal E galera, não termina por aqui tá, dá só uma olhadinha aqui no que a gente consegue fazer com esse mod também que é bacana E vou quebrar aqui também um bloco de grama e velho, olha só como que o bloco de grama vai se desmontar E não só isso aqui velho, calma lá que temos muito mais coisa pra testar ainda hoje ó Deixa eu vir aqui pessoal, no pé dessa montanha e estourar uma TNT aqui no canto ó, estourei uma TNTzinha Bora ver pessoal o que que vai virar, ó, 1, 2, 3 e... Galera do céu mano, olha isso aqui véi Cara, olha que física realiza, mano, os blocos simplesmente se desmontam em vários pedacinhos mano Pessoal, bora partir aqui pro outro nível agora que é testar primeiramente os desmanches aqui dos mobs, tá Ó, vou testar aqui primeiramente então com o zumbi, vou matar aqui um zumbi e vamos ver ele... Nossa mano, bicho, despedaço em vários pedacinhos mesmo véi, caraca Tá, vou colocar aqui agora um villager, bora ver o que que vira Cara mano, o bicho fica vermelho por dentro véi, só o sangue véi Ó, o guarda também, será que ele desmonta... Eita, pega volta aqui, será que ele desmonta também véi? Caraca galera, ele desmonta também mano, que doideira Tá, bora ver então o porco Ih rapaz, só os pedacinhos ó, só os pedacinhos Temos aqui também o ghast, o ghast também desmonta véi Caraca mano, olha os pedação que saiu aqui véi Parece uma picanha de 10kg véi Mano, tá, bora testar aqui agora o blaze Ó, desmonta véi, e cai os pezinhos dele no chão mano, que doideira Agora pra finalizar aqui o creeper, bora ver Mano, desmonta tudinho véi, e os pés dele ó, desmonta também véi Só por esse mod aí véi, você já tem que deixar muito like nesse vídeo Inclusive pra quem quiser saber como instalar e baixar esse mod Isso eu deixei pra você ter na descrição do vídeo um tutorial e um guia aí Pra instalar o Fabric no seu computador, beleza? No seu Minecraft Ó, vamos então começar a fazer aqui outros testes rapaziada Antes da gente testar com os itens meio icônicos aqui Vamos explodir essa montanha pra poder ver o que que vai virar ó Vou colocar um pouco de TNT aqui rapaziada Vou acender do meio e bora ver os pedacinhos De bloco vano junto com a vaca Nossa mano, ó os pedaços da vaca vano junto véi Cês viram aquilo mano? Caraca rapaziada, que doideira Só que tem um detalhe tá Como vocês puderam ver aqui, os itens, os pedacinhos Eles desmancham, eles desmontam depois de um tempo Eles somem na verdade E você consegue tá alterando esse detalhe Olha só, vou quebrar aqui pessoal um bloco qualquer Pera aí, antes disso, não vou resistir cara Vou ter que desmanchar o cavalo inteiro também Ó, vou colocar aqui um bloco de pedra Eu posso vir aqui pessoal, na opções Physics options E eu posso por exemplo, ó Aumentar a escala dos objetos E a quantidade de objetos que é gerado aqui Quando você quebra E também aumentar aqui ó O tempo que aqueles bloquinhos ficam no chão Por exemplo, ó Vou diminuir aqui pra 0.10 Ó, quebrou Já desaparece pessoal Rápido, rápido ó Agora se eu vir aqui por exemplo E aumentar aqui ó Quando eu quebrar um bloco Olha só Os pedacinhos vão ficar parados lá cara Por muito e muito tempo Porque basicamente você aumenta Nossa mano, parece até... Caraca, ó Eu posso quebrar? Olha isso mano Caraca, é física mesmo No negócio rapaziada Ó, tá explodindo hein Ó os blocos supitando aqui pra fora E se eu jogar água? Será que a água levanta esses pedacinhos? Acho que não hein pessoal Ó, joguei água aqui Ah, ele empurra mesmo véi É sério isso pessoal? Pera aí Deixa eu desobili... Pera aí Ó, se eu colocar uma água aqui E quebrar um bloco Ela empurra os pedacinhos? Empurra véi Mano, os pedacinhos tem física Até com a água do Minecraft Que loucura Tá, vou fazer o seguinte agora ó Aqui em physics options Vou diminuir um pouco do tempo aqui ó Vou colocar uns 35 E eu posso inclusive ó Diminuir o tamanho dos objetos Por exemplo Coloquei no 10 né Se eu quebrar esse bloco Ele divide aqui ó Em pedaços bem grandes rapaziada Agora se eu por exemplo Aumentar aqui ainda mais ó Em 3 mil Eu acho que é isso ó Se eu quebrar um bloco Vai sair vários pedacinhos menores Tá pessoal? Além disso eu entendo aqui ó A velocidade Que os bloquinhos se desmancham Vou colocar um bloco E vou quebrar Ele desmancha mais devagar Pessoal então em resumo básico É isso aí ó Você tem essas opções aí De configuração pra esse mod de física Aqui no Minecraft Fizemos aqui então nosso teste geral Vamos então partir pra brincadeira ó Será que se a gente quebrar uma tocha Ela desmonta também? Aparentemente tocha não Pressure plate Desmonta também? Não Repetidor também Opa Eita pego Isso aqui tá Virou um bloco o negócio Nada a ver né Deixa eu pegar uma TNT e quebrar ela A TNT já tem um probleminha aqui ó Como ela quebra instantâneo Não dropa véi E um baú rapaziada Bora quebrar um baú aqui Vixe Maria Virou uma madeira Mas nada a ver véi Como assim? Agora é a hora que o pai chora e o filho vem Vou colocar uma TNT de barra nessa árvore E bora ver pessoal o que que vai virar Ah se eu quebrar a folha Ah nossa Eita véi Que loucura Eita mano Como assim véi Nossa você quebra uma folha véi A árvore vai aqui desman Tipo ela vai desman Olha lá Ela vai desmanchando em pedaço mano Ela tipo ela cai É como se você quebrasse um galho Ela vai caindo em tudo véi Ó Vixe Maria Tá desmanchando sozinha a árvore aqui Pessoal vamos então fazer diferente aqui agora Tô aqui dentro de uma caverna Pra gente testar E conferir como que seria minerar Utilizando esse mod de física aqui Tá? Ó o primeiro passo Você tem que quebrar o minério de ferro né Então nesse caso o que acontece Automaticamente o minério de ferro desmo Eita Nossa desmoronou foi a caverna inteira véi Caraca mano Eu tô envolvido por bloco de pedra mano Como assim rapaziada Desmoronou foi tudo Que eu tô enxergando é nada produção Rapaziada Se eu quebro um pedaço da parede Corre o risco de cair a parede inteira véi É como se desmoronasse a parede de sustentação da caverna Que doideira mano Deixa eu botar a TNT aqui E vamos quebrar ali rapaziada 1, 2, 3 e Olha o tanto de partícula e pedacinho Que limpou aqui véi Tá deixa eu colocar um pouco mais de TNT aqui na beiradinha da ravina Vamos ver aqui agora pessoal O que que vai virar hein 1, 2, 3 e Vixe Maria Olha o tanto de pedaço caindo véi Que doideira rapaziada Vamos agora passar aqui nosso teste pessoal Pra outro nível Que é aqui no vilarejo do Minecraft hein Vamos lá então Se eu quebrar esse bloquinho aqui Ih desmontou foi tudo Porque ele não aguentou Ah então a física não é só do bloco desmanchar De fato ele adiciona a física realista aqui no jogo véi Tipo assim Se você quebra um lugar que Alguma coisa que é sustentação Serve de sustentação Automaticamente ele desmonta todo o resto véi Olha só que insanidade Tipo se eu quebrar aqui ó Não consegue sustentar o telhado E a casa inteira desmonta véi Mano que loucura rapaziada Se eu quebrar isso aqui Ih desmonta também Caraca mano como assim galera Ai eu posso bater aqui nos blocos E empurrar véi Então também tem colisão aqui ó Que loucura mano É sério isso galera Se eu quebrar esse trigo aqui também Desmonta desmonta Aí eu posso vir aqui ó Bater nos trigos E ficar empurrando os pedacinhos pro lado véi Vou derrubar a casa inteira hein Xiii Maria Tá caindo é tudo véi Tá caindo é tudo véi E basta eu bater aqui nessa casa E galera Vixe Maria Tá caindo tudo véi A casa inteira tá caindo rapaziada Que isso Olha isso galera Caraca mano Tá derrubando é tudo aqui Meu Deus do céu Ficou só a parede de sustentação do fundo ali E pessoal Basicamente esse aqui Foi o mod de física realista aqui no Minecraft Lembrando Pra quem quiser baixar e testar aí no seu Minecraft Estou deixando pra vocês aí O link de download Na descrição do vídeo Conjuntamente com o tutorial De como você pode fazer Pra instalar o API Fabric Pra poder rodar esse mod No seu Minecraft Beleza? No mais cara Compartilhe Se inscreve pra todo mundo E se inscreve no canal Pra acompanhar mais vídeos como esse Vou ficando por aqui Um abraço Valeu E vejo vocês no próximo vídeo Falou! No pose No pose Obrigado.